você tem uma história com a Cheiro de Amor e todos, eu estava reparando que em todos os trabalhos da Cheiro de Amor você não esteve em nenhum DVD, por quê? É, é porque é o seguinte é eu nunca saí do Cheiro de Amor assim, no meu coração entendeu, eu tenho um carinho muito especial pelo Cheiro de Amor primeiro por Totó e por Barbinha Totó irmão de som e nós tínhamos assim, uma amizade e missa, eu, ele e essa esposa dele e os dois faleceram e tal então assim o Cheiro nunca saiu de mim, entendeu mas em relação a mim eles não, sabe, todo mundo fala, ah, porque fez 20 anos não te chamou fez 15 anos não te chamou agora recentemente fez 40, né eu não era nem citada nem citada até que Chico Kex resolveu fazer o filme né, o Axé canto do povo de um lugar e aí foi aquele rebuliço ele entrevistou todo mundo né e houve uma espécie de eu não sei exatamente que palavra usar mas eu acho que Chico ele quis fazer justiça em relação a algumas pessoas colocar cada um no seu lugar ele fez a mesma pergunta para todos os artistas houve o confronto essa é a palavra o confronto certo então não adianta você dizer ah, eu fiz isso a história está aí descrita entendeu então não adianta porque quando eu questionei Guisson ele disse ah, é porque todo dia troca de assessor de imprensa não sei o que porque quando chegou nesse ponto de Chico eu fiquei muito colada com Chico porque eu sou uma pessoa que eu sou amiga de todo mundo então eu tenho contato de todo mundo se você perguntar cadê Zé Paulo eu sei onde está Zé Paulo cadê não sei quem eu sei o que está não sei quem e aí eu consegui vários contatos acompanhei algumas entrevistas e tal você está entendendo e aí assim na época eu falei repressão eu digo velho está na hora de contar essa porra essa história direito entendeu porque outro dia entrei no wikipedia e estava lá constava que era uma outra pessoa que começou tudo entendeu e assim aí foi aí que ele me citou né e aí apareceu o material meu e tal no filme e tinha a questão da música também né do cheiro de amor mas Laurinha você foi gravada existe uma existe uma decepção então pela história pela tua história com o cheiro de amor porque querendo ou não a gente que que toda a história a gente quer ser valorizada naquele momento né e a cheiro de amor gravou vários dvd's e em nenhum momento te convidou pra participar né eu acho que isso de uma churra eu pergunto a você não aí é que tá quem me conhece bem eu sou a pessoa desprovida de ressentimento entendeu desprovida de ressentimento eu não tenho eu inclusive teve uma época que eu presidi uma associação eu fundei presidi uma associação de artistas notórios precursores né os artistas da minha época e tal e eu percebia isso né aquela coisa do ressentimento eu não gosto disso eu não sou uma pessoa ressentida pelo contrário eu sou muito grata né porque foram eles que me deram a primeira oportunidade então eu acho assim se eles não me valorizam é feio pra eles porque se você assistir todas as minhas entrevistas eu sinto cheiro de amor sempre e eu conto exatamente o que aconteceu então quem viveu aquela época sabe quem sou eu e o que eu representei entendeu a história tá aí aí veio o Chico e pá jogou lá né e me deu um certo destaque que ficou muito claro né ficou bem claro ali no filme quem foi a primeira e tal então eu acho que é feio pro cheiro então assim eu isso eu acho que ele tentou se redimir em relação a isso ele ele primeiro gravando o tema como o tema foi feito agora por vina porque eu ficava pé da vida quando eu ouvia a gravação de Márcia e de outros cantores entendeu eles retiraram a parte da música a parte mais bonita aí quando foi em 2013 eu fiz o projeto Memória Xé que era um resgate né justamente desse povo todo né e foi um projeto que eu fiz que teve um certo sucesso e aí eu cantava a música como ela foi feita o tema do cheiro com a introdução é isso? é mas só que exato que pra mim é um hino é um clássico é uma coisa tão linda essa música de Elagio Torinho né Jorginho Guimarães é lindíssima o que que fizeram? tiraram uma parte da música e gravaram aí eu me retei quando vê essa questão do filme do Achef sai largando tudo e aí eu cobrei dele digo velho outra coisa que você tem que ver é essa questão da música entendeu? aí um dia eu tava aqui entrou um zap de um produtor disse Laurinha você poderia você ter registro da música do cheiro original eu tinha acabado de gravar tem uma gravação minha eu cantando ela como foi como era cantado naquela época e aí eu disse com o maior prazer me dou com o maior prazer mandei mandei letra mandei tudo e vim né finalmente gravou o tema do cheiro como ele é então assim o que ele alega né em relação a essa coisa da história dos releases e tal que não me citam ele só ele diz ah é porque tem muita troca de assessoria de não sei o que não sei o que mas é porque não valorizavam mesmo não valorizam mesmo você tá certa entendeu? agora eu não tenho mágoa nenhuma disso não tem mágoa né mas aí os seus fãs se sentem magoados eu sou uma que eu posso dizer que eu me sinto sim magoada porque eu acho que a história ela precisa ser respeitada sabe Laurinha a nossa história ela precisa ser respeitada porque só a gente sabe o quanto a gente lutou pra poder conquistar esse espaço então os seus fãs estão aí pra brigar com você e aí Tchau, tchau.